Com a galera, no desbloqueio de hoje eu vou mostrar como remover a conta Google do LG K40S Atualizado Android 10, método 2022 aí, patch atualizado galera, bem simples ó Deixa eu mostrar pra vocês que tá bloqueado Galera, esse método aqui a gente não vai precisar de baixar nem um app, tá? A única coisa que eu aconselho aí sempre, né? Como eu gosto sempre de lembrar, é carregar o aparelho até no mínimo 60% de carga Porque no final do procedimento nós vamos ter que fazer um hard reset no aparelho Beleza? Ó, deixa eu mostrar que tá bloqueado Ah, vamos precisar também de um chip, tá? Com o pin bloqueado, beleza? É o pin padrão do chip aí mesmo, dá uma olhadinha, dá um Google aí, não tem erro E um outro celular qualquer aí, tá? Só que funcione o Bluetooth e esteja também com acesso à internet Esse aqui também nós vamos precisar de estar um Wi-Fi conectado com acesso à internet Beleza? Bom, tudo pronto aí, vamos dar início ao processo Ó, bloqueado o aparelho, primeira coisa, vamos voltar aqui, ó Só mostrar que tem que estar conectado, tá? Na rede Wi-Fi Vamos voltar aqui pra tela inicial E aqui, vamos colocar o chip com o pin ativo no aparelho O meu aqui, galera, é um chip da Vivo Que eu me lembro, o pin padrão dele é 8486 Beleza? Ó, aí ele vai travar, né? No bloqueio aí, a gente vai digitar o pin padrão aí, né? Seja o da operadora de vocês, 8486 Aqui no meu caso, que é da Vivo A gente dá um Enter Ó, ele vai vir pra essa tela aqui, ó O que a gente vai fazer? Aqui a gente arrasta, aqui pra direita Apareceu o cadeado? A gente desce aqui, ó E vai aparecer essa barra aqui, né? A gente vai clicar e pressionar o Bluetooth Ó, clicou e pressionou o Bluetooth? A gente vai ativar o Bluetooth Show! Agora, galera, com o celular de vocês aí Ou qualquer outro Vamos também vir aqui no Bluetooth, ó E vamos parear ele aqui, ó Parear o novo dispositivo LG K40S E aqui eu vou dar um parear E aqui também no K40S tá parear Ó, show! Pareado! Agora, ó O que nós vamos fazer, ó Vamos Entrar no navegador aí Beleza? É, eu vou entrar aqui no Chrome Vamos digitar aí, ó Bering Tech O nome do canal aí mesmo, tá? Opa! E eu digitei o nome do meu canal errado aí Que beleza, hein? Bering Tech Aí, galera, é isso aqui, ó Os primeiros links aí Pode ser que apareçam no segundo de vocês, tá? Bering Tech.blogspot.com A gente vai clicar aqui, ó Que é o nosso blog Eu já vou clicar aqui em Leia Mais Que aí eu já compartilho essa tela aqui, ó E aí nós vamos clicar aqui, ó Em três pontinhos E vamos aqui em Compartilhar Vamos compartilhar pro Bluetooth E aí vamos clicar no K40S que tá pareado Aqui no K40S, ó A gente aceita Aceitar Ó lá Enviu o Bluetooth Ó lá Enviado Um com sucesso Show! Aqui a gente não vai precisar mais desse aparelho Vamos voltar agora só Pro nosso LG aqui Enviado o arquivo E a gente vai clicar aqui nos três pontinhos aqui em cima Tá vendo, ó Três pontinhos Vamos em Arquivos Recebidos E tá aqui, ó A gente dá um clique nele Vamos clicar aqui, ó No Chrome E vamos dar um Sempre A gente aceita Não E aqui, ó Repara que é o link, né Que a gente compartilhou Se você clicar no link aí, ó Já vai direto pra nossa página do blog, tá? Que é o que a gente precisa Tá vendo, ó Foi direto Se não, só fazer o nosso processo Pesquisar pro Bering Tech E ir no nosso blog Bom, aqui nos arquivos FRP A gente vai descer aqui, ó Até Open Screen Lock A gente vai dar um clique E vai pedir pra gente cadastrar Uma senha nova Tava pedindo o PIN, né Então vamos cadastrar o padrão Aqui pode clicar em não Né, não solicitar pra ligar o dispositivo Tá o seguinte Vamos criar o nosso padrão Vou botar um L aqui Repete ele Confirma Ó Bloqueio de tela alterado A gente pode pular aqui Não precisa de cadastrar E agora a gente O que a gente vai fazer, ó Vamos desligar O aparelho Ó A gente vai desligar E agora a gente vai fazer Um hard reset Por quê? Porque agora a partir do hard reset Ele vai estar reconhecendo A atual senha Que a gente acabou De criar aqui, né A gente cadastrou Uma senha nova Aparelho desligou Como que nós vamos fazer agora, ó Volume menos E botão power A gente vai pressionar Os dois juntos Até acender a logo Acendeu a logo A gente solta o power Por três segundos E pressiona novamente, ó Um, dois, três E pressiona novamente Ele vai entrar na tela De fator reset Aqui com o botão volume menos A gente desce Confirma aqui, ó Yes Desce aqui mais uma vez Confirma Yes Agora o aparelho vai iniciar A primeira inicialização Demora um pouquinho mesmo, tá Vou adiantar o vídeo aí Show? Galera Aparelho iniciado, ó Ah, ele vai pedir o pin, né Eu esqueci de tirar o chip Ó, repetir o pin dele aí Pra ele poder iniciar aqui, né Ou vocês tiram o chip, tá Não vai dar no mesmo Aí aqui, ó É só arrastar A tela E vamos iniciar O dispositivo Normalmente Ó, aí a gente ativa o Wi-Fi, né A gente conecta no Wi-Fi aí, tá Tem que conectar no Wi-Fi Deixa eu estar sem aqui rapidão Agora a gente dá o seguinte Verificando atualizações demora um tempinho mesmo, tá Galera A gente clica aqui em não copiar E aí Agora tá pedindo a senha que a gente Cadastrou, né Que é o L Vamos fazer aqui, ó E já vai dar a opção de pular A conta Google Ó, pular Então, só pular Iniciar o aparelho Normalmente Zerado Sem conta Google Sem e-mail Sem senha Sem nada Não, obrigado Pular E se o celular for de cliente, né Se você que é técnico que tá fazendo aí Não esquece de tirar seu chip aí Beleza Ó Concordar com tudo aqui E aí Tudo pronto Galera LG K40S Android 10 Patch atualizado aí, ó 100% Desbloqueado Show Sem baixar apps Super simples Galera Quem puder escrever Deixa um like aí, ó Fortalece demais É o melhor método pra 2022 aí Em diante Galera Tamo junto, hein Valeu Se puder deixar um like e se inscrever, ó É nóis Tamo junto Valeu